Salve rapaziada, meu nome é Dion. Rapaziada, um recado pra vocês, apesar de eu gostar muito do tema ração, apesar de eu ter estudado bastante o tema ração e ido atrás de informação pra passar pra vocês, eu não creio que o meu canal seja só de ração. Quem quer vídeo de ração, eu indico um cara aí muito legal, que é o Rovian. Ele transformou o canal dele só em ração, ele é o rei da ração. O meu canal não pode ser só isso, mas eu fiz uma enquete recentemente e é um tema que eu gosto, eu não tô dizendo que eu não gosto de falar, eu gosto também, só que eu não quero que o meu canal seja só isso. Não quero viver de polêmica, disso, daquilo, porque pra mim é um assunto que já deu. Ações estão de brincadeira com a gente, tá cada vez mais caro. É um absurdo o aumento dos preços, é um absurdo as desculpas que eles dão, é um absurdo a fiscalização, é um absurdo a qualidade, então isso aí me cansou, eu não quero mais falar disso aí. A não ser hoje que eu vou falar sobre as rações que eu coloquei na enquete na aba comunidade. Eu podia estar um pouco sumido, mas eu nunca deixei de alimentar a aba comunidade aqui no canal, então fica ligado que eu tô sempre fazendo enquete lá pra saber, pra conhecer um pouco mais de vocês. E eu coloquei, escolhe aí e por quê, qual que você escolheria? Biofresh, NED, Guab Natural, Grain Free, Fresh and Meat da Fórmula Natural ou Pedigree que tem no mercado? Rapaziada, vocês podem estar pensando, ninguém mais compra Pedigree. Ah, compra rapaziada, compra, compra sim. O marketing deles é muito forte, eles têm a mesma empresa da Royal Canin, são rações que monopolizaram o mercado. Às vezes o leigo prefere o marketing que ir atrás do que é o melhor, entendeu? Igual a nossa alimentação de humano, às vezes a gente não compra uma bolacha recheada, às vezes a gente não compra um alimento só por causa da marca, só por causa da embalagem. Você quer saber se o Oreo faz mal ou não? A gente compra e come e já era. Então ração também tem isso, tem muito marketing. E 8% votaram na Pedigree, 7% na Fresh and Meat, 21% na Guab Natural, 53% disparado na NED, também votaria na NED se eu pudesse votar. E 12% na Biofresh. E só pra finalizar aquele papo ali, se alguém compra Pedigree ainda, compra rapaziada. Porque esses dias eu peguei e falei assim ó, cara tem uma ração aí que é muito boa, que é a Grand Plus. Daí ele pegou e falou assim ó, ah por isso, porque na época tava 110 reais, 100 reais a Grand Plus, agora é um absurdo, não quero nem falar de preço de ração. Mas o cara pegou e falou, ah com esse preço aí eu compro Pedigree. Daí em vez de discutir eu peguei e falei, tá bom meu amigo, é isso aí, compra lá Pedigree lá e seja feliz cara. Tem gente que não adianta discutir, é perda de tempo rapaziada. Então sem enrolação, vamos pros comentários aí da rapaziada, porque que eles preferem esse tipo de ração. Anabelle 2.0 comentou, Guabi e Biofresh infelizmente foram compradas pela BRF, prevejo a qualidade caindo muito, fico com a Fresh Meat em NED. Alex Ataíde comentou, votaram na Pedigree, essa é zoeira. É, acredito se quiser, tem gente que vota mesmo na Pedigree, ô Alex. Marcelo KK26 comentou, cada vez mais difícil comprar a Super Premium, tudo caro, é realmente, realmente, não abaixa né, só aumenta. Quando abaixa eles abaixam o quilo da ração, bota pra 10 quilos. Maritza GJ, atualmente dou a Biofresh para meu Chih Tzu. Compre o saco de 10 quilos no Mercado Livre e sai mais em conta, mas já tô pensando em parte de PND após ouvir rumores de que a Biofresh foi vendida e poderá perder em qualidade. Amper High respondeu, eu mudei recentemente pra Premier Cardio para Guabi Natural, Grand Free, por não ter transgênico e porque na composição tem lisina, L-carnitina e taurina para o sistema cardiovascular do cão. Isso eu já falei em muitos vídeos aqui no canal, tá? BAF comentou, Guabi Natural é boa, mas estragou muito rápido aqui em casa, até o sachê dela estragou aqui. Olha que compro o Biofresh, agora estou com a Premier e nunca tive esse problema. Teve um dos sacos da Guabi que veio contaminado com várias larvas, eles trocaram o saco e foram muito soliços. Mas ao final do outro saco trocado veio novamente mais larvas. Nunca tive esse problema com qualquer outra ração, troquei pela Biofresh e Fórmula Natural, agora estou com a Premier, é uma pena. Gunter Westphal comentou, pela proposta de todas e qualidade, ND, mas meu cão a recusou assim como recusou a Guabi. Ações que ele tem comida e adorado são Premier, 4 e Supreme, Proplan Sensitive. Meu filho é uma quita e no branco com quase dois anos. O Thiago respondeu embaixo do comentário do Gunter, minha buta e rir também ama a Premier. Rafael PPS também respondeu no mesmo comentário, ND apresenta melhor em relação custo-benefício. Não sei não, hein cara. É, não sei não se dá pra falar custo-benefício, ND, quase 400 reais agora, cara. A HH comentou, Premier apesar de não ser a melhor e ter coisas a mudar ali na composição, mas os caras sabem fazer uma ração com ótima palatabilidade. A Fórmula Natural por ser tão boa peca nisso. Nem meu cão nem meus gatos gostaram, mas a Premier geral come. Pena ser uma ração cara, sendo que tem melhores no mercado tipo a 4i, mas a facilidade de onde se for encontrar a Premier também vale a pena. Cassiano Franco, Royal Canan, sempre tem alguém que comenta fora as opções ali, né. Renan Hotweiler, quem dá pedigree não gosta do cachorro. E a BAF respondeu, acho injusto seu comentário, o pedigree já foi a melhor marca de ração que tinha no mercado nos anos 90, que eu falei no começo. Inclusive vende até hoje no supermercado, só depois de 2000 que teve aquele problema com os cães que ela caiu em desuso. Só que para quem não tem conhecimento, uma pessoa de idade, por exemplo, vai ao supermercado e vai comprar a pedigree, que não é barata. É verdade, isso aí eu já falei em vídeo aqui no canal, tá. Achando que está dando melhor. Inclusive vai desmerecer quem acha que é uma ração ruim por conta também de toda propaganda que se tem dessas ações de má qualidade. Isso é falta de conhecimento e não maus tratos, porque a intenção é que está fazendo melhor. Ah tá, agora eu entendi o comentário da B, ela não tá defendendo a pedigree. Ela tá defendendo que as pessoas compram por falta de informação e muito marketing, que é o que eu já falei em vários vídeos aqui no canal. Por isso que as pessoas compram rações no supermercado, inclusive. Mas enfim, rapaziada, o que você acha de tudo isso? Comenta aí embaixo. E falando em ração, eu não podia estar deixando de dar esse recado para vocês. Se você for comprar na Pet Love, usa o meu cupom, vai ganhar 15% de desconto, vai economizar, o seu bolso vai agradecer e o seu cachorro também vai agradecer, porque ele vai ter uma ração ótima de um lugar confiável que é a Pet Love. E se você não me segue no Instagram, lá a gente deixa sempre atualizado promoções da Pet Love. Vou estar deixando o arroba do Instagram aqui embaixo para você seguir. E também, se você chegou até aqui, se inscreve, comenta, dá like, fortalece aí no canal para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vou ficando por aqui, meu nome é Johnny e até a próxima.